E aqui no Show Rural nós encontramos o nosso grande parceiro Millenium Agroviagens e falando em feiras, este ano temos três grandes feiras internacionais começando pela Farm Progress Show nos Estados Unidos no final do mês de agosto. E falando em feiras já que é Estados Unidos, eu já vou começar aqui perguntando para Luana Pereira. Luana, para quem está assistindo, quer participar, quer viajar, quer conhecer a Farm Progress Show, o que é preciso nesse primeiro momento? O primeiro deles é o visto, não é mesmo? Sim, Elaine, é muito importante que o pessoal que deseja ir para a farm, deseja viajar, tenha documentação em dia. O passaporte dentro da validade necessária e o visto, é claro. A Millenium hoje não trabalha com o visto diretamente, mas a gente indica profissionais excelentes para isso. Aliás, o ano passado estava um problema para tirar os vistos, estava demorando muito, mas esse ano está muito mais fácil. Inclusive, a gente estava falando de um exemplo, em menos de um mês, mais ou menos, está saindo. É possível marcar então essa visita? Conta para a gente. Sim, hoje a gente já consegue marcar a entrevista para o visto ali em torno de um mês, um mês e pouquinho. Então, é totalmente possível fazer para ir ainda esse ano para o Farm Progress Show. É isso mesmo. Agora eu vou perguntar aqui para o Júnior Vandressen. Júnior, aproveitando que a gente está falando da Farm Progress Show, quantos dias para o pessoal de casa já se organizar, que é preciso reservar para poder fazer essa grande viagem? Elaine, por volta de dois meses é o suficiente para você organizar toda a documentação, até porque para os Estados Unidos, hoje em dia, precisa apenas do visto. Então, tendo visto em dia, pode entrar em contato com a Milênio e a gente passa o roteiro, a gente passa o day by day das visitas que vão ter e só arrumar as malas. É isso mesmo. E por falar nisso, quantos dias então para o roteiro? Para o roteiro desse ano, Elaine, a gente está trabalhando com dez dias. Isso já contando os aéreos, ida e volta, tudo certinho. Além do Farm Progress Show, nós temos fazendas que nós vamos visitar, universidades, cooperativas e, claro, um pouquinho de turismo, né? Vamos passar para o Chicago, onde a gente fica dois dias e dá para aproveitar muito bem a cidade. E tem uma dúvida, que eu tenho certeza que pode ser a sua de casa, que está acompanhando aqui essa entrevista. Júnior, para quem não fala inglês e quer ir para os Estados Unidos, tem algum... tem que falar inglês? Não, de forma alguma. Quem vai conosco, nosso grupo sempre tem alguém da Milênio que está fazendo todo o trabalho ali, junto ao grupo, além de um tradutor técnico. Então, essa pessoa, no momento necessário, nas visitas técnicas, ele vai estar fazendo, sim, a tradução técnica e, obviamente, trazendo para o cenário do agro-brasileiro. Isso mesmo. Você vai acompanhar tudo em tempo real, cobertura do Marcas e Máquinas. A gente está muito animado, já com visto em dia. E a gente tem certeza que a gente vai trazer o melhor conteúdo para você. E para ter mais informações do roteiro, quem ficou curioso, quer saber mais, como achar, então, essas informações da Milênio Agroviagens? Elayne, é só solicitar para a gente, pelas nossas redes sociais ou então para o nosso telefone, que a gente passa todas as informações. E eu gostaria de lembrar também que não é só esse roteiro, né? Para você que tem uma empresa e gostaria de fazer um roteiro personalizado, para fortalecer o relacionamento com o seu cliente, a gente pode fazer esse roteiro para você, todo focado na sua marca. É isso aí, Júnior. Recadinho final, então, para quem já está de olho, já está no radar, a Farm Progress Show lá nos Estados Unidos. É isso aí. Então, quem tem interesse, entra em contato com a Milênio. A gente passa todos os dados, todo o roteiro day by day. E vamos atrás da documentação, que falta pouco para a gente embarcar para a Farm Progress Show. É isso aí, você acompanhando todos os detalhes, junto com a Milênio Agroviagens e o Marcas e Máquinas.